A proposta para taxar as compras abaixo de 50 dólares em importações no Brasil avançou já nas duas câmaras e está a somente uma sanção presidencial de ser aplicada. Para nossa sorte, o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, já se expressou sendo crítico a essa lei, afirmando que ela vai principalmente afetar as pessoas que têm menos dinheiro, as mais pobres. O que quer dizer então que ela não vai passar. Uma coisa que você fala, outra que você faz. O Lula já sinalizou que vai sancionar essa taxação de compras internacionais, então galera, se vocês estão esperando pelo veto, acho que puxa uma cadeirinha e espera junto com a gente, porque de pé a gente vai cansar, aparentemente não vai rolar. No vídeo de hoje a gente vai explicar o que muda com essa taxação dos produtos abaixo de 50 dólares, se as importações mesmo dos produtos mais básicos foram para o brejo e porque isso é mais uma vez um movimento na direção errada. Vamos partir primeiro do factual e depois vamos para uma análise. Essa proposta é um grande vai e vende faz muito tempo. Durante o governo Bolsonaro também aconteceu essas indas e vindas em relação à cobrança de impostos de produtos importados, que por fim o Bolsonaro cortou totalmente ao ver que era uma medida impopular. É um vespeiro gigantesco. A questão de impostos você tem diferentes forços, diferentes pessoas são afetadas, diferentes interesses e a gente meio que já falou sobre isso. Então recomendo vocês darem uma olhada no nosso vídeo sobre o imposto acima dos 50 dólares. Quando ele saiu lá em 2023 a gente fez um vídeo e lá a gente tratava um pouquinho sobre quem ganha com o imposto mais alto, quem ganha com o imposto mais baixo e os conflitos de interesse que existem em torno desse assunto. O que muda agora é o seguinte. Originalmente, quando foi colocada aquela taxa acima dos 50 dólares, ela afetava somente esses valores e abaixo dos 50 dólares não era afetado. Isso não agradou lojistas e outros vendedores que atuam no Brasil, afinal de contas eles concorrem com um produto que não recebe a mesma carga tributária que eles têm ao operar no Brasil. Então, desde o momento que foi aprovado o valor acima dos 50 dólares, começou a correr alguns projetos iniciais para tentar taxar também esses valores. Essa parte de bastidores de conflitos de interesses, partidos e políticos que estão envolvidos na formulação dessa lei, não vou me adentrar muito nisso, até porque não é foco da cobertura aqui do Adrien. A gente vai puxar economia, política e outras coisas que eu não sei o que eu estou dizendo só nos momentos em que bate nas coisas que a gente sabe o que a gente está falando, que é a nossa cobertura de testes de hardware e tecnologia. Então, essa parte do conflito de interesses, recomendo vocês verem na parte realmente de quem cobre mais a fundo política brasileira. Mas o ponto é que depois de idas e vindas, a taxa que era para ser mais alta, foi citado valores que chegariam na casa do que é cobrado acima dos 50 dólares, depois recuaram e no fim acabou essa taxa que chegou agora dos 20% das importações, que é um valor mais baixo do que é cobrado nas compras acima de 50 dólares, mas ainda é um valor que impacta na compra final. A gente já vai mostrar para vocês qual é o resultado dessa mudança aqui no comparativo. Um bom apanhado de como isso impacta no custo está aqui na Agência Brasil. Eles trouxeram aqui uns gráficos comparativos de como fica a compra antes e depois com essa nova, né, essa PL 914 que está chegando aí. Para variar, a PL 914 originalmente ela tinha outros objetivos, tinha foco principalmente no desenvolvimento da indústria brasileira e algumas outras ações para incentivar essa área, mas o aumento de imposto abaixo de 50 dólares entrou como o famoso jabuti, que é aquela coisa estranha que surge no meio de um projeto de lei sobre uma coisa, mas daí surge outra. Então, muito disso tem a ver com como infelizmente funciona a política no Brasil e de novo, eu não vou me aprofundar porque não é minha especialidade. Mas aqui, olhando como muda com a PL 914 de 2024, nós tínhamos a seguinte situação. Antes era cobrado apenas o ICMS, que é um posto estadual quando você fazia a compra. E essa taxa ficava na casa de uns 20%. Então aqui eles estão colocando um exemplo, um produto de R$100 vai sair em torno de uns R$20 o ICMS e tudo mais. Para dar um exemplo, antes de mudar a lei, eu estou aqui com uma das mochilas mais feias que eu já vi na minha vida. Ela se chama uma mochila tática, mas ela é de oncinha, não é exatamente muito tática para quem quer se camuflar. Mas essa vibe calça de academia aqui, ela é horrível, mas ela custa R$100,00. Então ela é próxima de R$100,00. Então fica fácil de a gente arredondar isso de forma mais clara. Ela custa em torno de R$100,00, vai ter uns R$24,00 de frete. Em cima dela vai para R$120,00 e aí a gente aplica os impostos. Aqui o AliExpress já está aplicando, vai dar em torno de R$23,00. Então fica em torno de uns 20% que você vai ter de cobrança de imposto, isso incidindo tanto sobre o preço do produto, essa mochila feiosa, e também o frete para essa mochila feiosa chegar no Brasil, que é de R$24,00. Então você vê como o preço final vai ficar aí próximo da casa dos quase R$140,00. Com a mudança da nova pele, nós vamos passar a ter esse produto final aqui que vai chegar a R$140,00. Então nós vamos na prática ter 20% de imposto para uma faixa de uns 40% de imposto, que é bem alto, pelo menos se a gente usa de referência o que é feito no resto do mundo. Então eu tenho aqui um artigo do Jota, foi um dos lugares que eu encontrei melhor organizado isso, para a gente ver de forma mais clara os diferentes valores em diferentes países. Então eles fizeram um compilado de como funciona. E nós temos aqui uma coisa importante que é, preciso explicar para vocês, o que é o conceito de minimais, que se você for ler a portuguesada, minimiza ali. Esse minimiz que aparece na terceira coluna, ele é um valor mínimo. Então vários países têm um valor que abaixo dele, ou você paga menos imposto, ou você nem paga imposto. No caso do Brasil, o nosso valor é os 50 dólares. Até 50 dólares vai ser esses 40%. E acima dos 50 dólares, a gente paga impressionantes quase 100%. Dá uns 90 e tantos por cento. Isso basicamente dobra o valor do custo. Já vamos ver como esses números são insanos versus outros países. Então, por exemplo, a Argentina, que eu não sei se muita gente quer usar a Argentina de referência para nada quando ação da economia nos últimos 20 anos, mas eles também têm um valor mínimo aqui de 50. Quando é abaixo dos 50 dólares, é 21% de IVA, ou seja, a gente estava parecido com a Argentina, e agora a gente vai ser pior que a Argentina. Vai cobrar mais imposto que eles. Acima da alíquota, eles têm em torno aí de 35% de imposto, 21% do IVA, e mais 35% de imposto de importação. Ou seja, eles não chegam aos nossos 90 e tantos por cento, que é o modelo brasileiro, resultado dos 17% de ICMS, mais os 60% de imposto de importação. 60% é um número que vocês vão ver que não aparece em nenhum outro lugar dessa tabela. Nada nem perto disso. Colocando vários países aqui de comparação, alguns mais parecidos com a nossa realidade, outros países da América Latina, e também alguns países com uma realidade bem diferente, como Canadá, Estados Unidos e tudo mais. Nós temos o valor de 50 dólares, que é o valor com mudança ali no custo. Ele é bem baixo, quando a gente vai comparar alguns outros países. Então, por exemplo, a Colômbia é de 200 dólares, os Estados Unidos é de 800 dólares. A maior parte dos países estão aí, Peru, 200 dólares. Esse valor de 50 dólares, ele, na verdade, foi introduzido há muitos anos. Já faz algumas décadas que esse valor de 50 dólares foi introduzido, e ele não considera inflação. Então, você vê como o Brasil e a Argentina são os únicos trabalhando com valor tão baixo. A maior parte dos países estão trabalhando com 200, 800. A gente vai ter casos do Chile, que é 41 dólares, ou seja, mais baixo que o nosso. Só que veja que o Chile é... Ele cobra 19% de IVA até 41 dólares, e acima dos 41 dólares vão cobrar 19% de IVA e mais 6% de imposto. É 6% versus 60. Carga tributária do Brasil não é fácil. Mas o imposto de importação realmente é violento. No caso da União Europeia, eles usam de referência 150 euros. Então, de novo, um valor bem mais alto. Sendo que a IVA tem a líquida definida por cada um dos países. É meio que parecido com o nosso ICMS, que quem vai determinar são os Estados, só que como é um bloco de países, esses são os países que definem. Quando passa dos 150 euros, novamente, os países têm liberdade para definir o IVA e mais o imposto de importação. Ou seja, os nossos 60% de imposto de importação são gigantescos, comparado com qualquer coisa cobrada nesses países aqui de referência. É muito difícil fazer cifras maiores que essas. E, na verdade, mesmo quando a gente está trabalhando nos 50 dólares abaixo, né? O nosso valor mínimo ali, que entra numa cota menor. Os nossos 20% eram valor ok, comparado com o que os outros países fazem. E com a entrada desse novo imposto, a volta do imposto de importação, mesmo nessa cota abaixo dos 50 dólares, a gente vai para um número que praticamente ninguém pratica. Ou, às vezes, não praticam nem para bens de alto valor. Esses que ultrapassam esse minimis ali, esse valor que é o mínimo para variar qual é a taxa. Que, em teoria, é para justamente não ficar taxando muito produtos de baixo valor, de compras de volumes pequenos, aquelas compras feitas entre pessoas físicas. Mas vamos ver isso aqui na prática. Vamos pegar uma das mais feias mochilas que vocês já viram na vida de vocês. Se a gente partir, R$93 mais o frete. Então, nós vamos ali para uns R$120. Ao invés de uns R$140, nós vamos para... Nós vamos ter que calcular os R$120 vezes 1.4. Então, a mochila que antes ia sair por R$140, agora vai sair por R$168. Se você precisa muito dessa mochila, porque no território nacional todo mundo tem bom senso e ninguém vende esse design, ainda não parece invalidar completamente a compra dela. Ficou uns R$30 mais caras. Mas, de novo, já vamos falar sobre a implicação desse imposto ser sobre o consumo. Outro exemplo aqui. Aqui é o... Vocês terem uma ideia da violência da importação agora, quando a gente fala acima dos R$50, né? Essa aqui é uma placa de vídeo GTX 1660 Super. Essa é uma baita plaquinha. Por exemplo, por R$800, acho ela uma baita plaquinha. Já vai rodar muita coisa em Full HD, qualidade legal, muitos esportes sem problema, games um pouco mais antigos. Você vai rodar com uma qualidade bacana, por R$800 está valendo a pena. Só que, por conta da taxa final ser em torno de 90%, né? Aqueles 17% mais 60%, mais o fato que os impostos são dentro deles mesmos. Algo que eu já vi alguém me explicar como é que funciona, mas já veja como é que é feito esse cálculo e parece insanidade. O resultado final, então, é 90% de imposto que faz a placa ir para R$1600. E eu dizer que, definitivamente, você deve comprar uma RX 6600, talvez uma RTX 3060, que vai estar nesse preço que é muito mais jogo. Então, realmente, o imposto torna impossível você comprar esse produto acima de 50 dólares. E não acho que chegue a tornar impossível comprar os produtos abaixo de 50 dólares, mas aos poucos vai tornando eles menos atrativos. Então, vamos pegar de referência aqui um produto abaixo de 50 dólares. Por exemplo, aqui nós temos memórias de uma marca que eu nunca ouvi falar na minha vida, DDR5, que opera a 6.000 MHz. O DDR5 está bem caro no Brasil ainda. As poucas opções que a gente tem, os fabricantes que estão trazendo, ainda estão com um valor bem difícil de recomendar. Você, por exemplo, montar um AMD Ryze em série 7.000, partes disso é o quanto o DDR5 está custando mais que o DDR4. Quando a gente olha aqui para a questão dos impostos, então, ele tem R$42 de imposto. É porque aqui está sendo calculado ainda, só o ICMS. R$42, imposto de importação ainda está zerado, porque nós ainda estamos a uma canetada do Lula disso ser sancionado. E aí, o AliExpress tem que se adequar a esse novo custo. Então, está custando R$250, por R$250, olhando por R$250, se a gente vai aqui, vou usar o Google Shopping mesmo, preguiçosamente, só para olhar por cima. Nós temos memórias, vou pôr aqui DDR, nessa velocidade, 6.000 e vou querer 16 GB. Então, olhando uma memória, por exemplo, de 16 GB, uma das mais baratas que eu estou vendo aqui é essa aqui da Pichal, essa Velvet. É um módulo de 16 GB operando a 4.800, é bem mais lento que aquela memória. Então, vê como a gente está gastando R$50, R$60 a menos e a memória é melhor. Pelo menos, quer dizer, eu não sei se é melhor, porque eu não conheço esse fabricante, nunca vi na vida. Também nunca vi, na verdade, essa memória da própria Pichal, a Velvet, mas eu também nem lembro o nome da outra que eu vi lá. Não entrando no mérito da qualidade dos produtos aqui. Nós vamos ver uma memória que opere a 6.000. Por exemplo, nós temos uma memória aqui na Pichal, a memória Lancer, da XPG. Está na faixa de uns R$500, uma memória de 16 GB. Nós temos aqui o kit com duas memórias de 16 GB da Vengeance, na Corsair. Também está na faixa de uns R$1.000 aqui, venda no Mercado Livre. Então, você está vendo que está custando em torno de R$500 o módulo, a memória. Ou, como diria a galera das antigas, cada pente está saindo R$500. Aqui, eu estou achando uma por R$400, na GKI, enfim. O preço mais barato, os preços mais baratos aqui, na casa dos R$400, R$415, beleza. No caso, NMS, eu não conheço. Terabyte aqui tem uma por R$400, só que, de novo, agora é uma memória de R$500, mas uma memória de R$6.000. Então, esses R$250 parecem bem competitivos, mas e se a gente aplicar o novo imposto? Então, agora seriam R$210, o frete é grátis, porque no Brasil a gente cobra imposto sobre o frete. A gente cobra a pessoa carregando as coisas, basicamente. O imposto seria na faixa de uns 40%, então a gente vai aqui vezes 1.1,4 e vira R$300. Ainda está valendo a pena a frente ao que é vendido no Brasil, mesmo pagando todas as taxas. Não vou entrar, de novo, no mérito da marca em si. Eu nunca vi uma memória de ROR, ou seja lá o que for, como se pronuncia isso. Mas olhando apenas para as especificações dela, 16 GB operando a 6.000 megatransfers por segundo, ainda tem uma margem de R$100. Mas vê que o imposto está reduzindo a vantagem, o preço competitivo que essa memória entregava. Aos pouquinhos a diferença está reduzindo, mas esse é um produto que ainda está valendo a pena. Então, não acho que o novo imposto vá necessariamente invalidar todas as compras abaixo dos R$50. Ainda vai ter produto que vai valer a pena, aparentemente, nessas faixas de preço. Então, o problema do imposto é que ninguém gosta de pagar mais imposto. Então, obviamente, isso já é uma coisa que vai revoltar muita gente. Mas tem um problema que eu acho que é ainda mais grave sobre tudo isso, que é, no fim, o fato de que essa disputa toda é só a ponta de um problema gigantesco tributário no Brasil. Primeiro é o quanto ele é ridículo na forma como ele é estruturado. A gente está há muito tempo ouvindo falar de uma reforma tributária que simplifique as coisas, porque simplesmente começar a olhar como funciona esse negócio tira a sanidade de alguém. Mas o mais cruel não é só que ele é complicado e faz a gente gastar recursos em só gerenciar toda essa naba aqui. O maior problema é que isso aqui é um gerador de desigualdades. Então, houve até péssimas falas, como, por exemplo, o Gerardo Alckmin, dizendo que quem comprava, fazia essas compras no exterior a gente com dinheiro. É uma fala incrivelmente infeliz, já que, na verdade, quem faz compras no exterior é a galera que aproveita a isenção de R$1.000 de viagem. Você pode chegar de viagem trazendo uma isenção de R$1.000, que faz até os R$800 dos Estados Unidos para ficarem pequenos. A galera que compra nesses varejistas são, segundo dados aqui da Shine, ela rebateu essa frase, rebateu o Lira e também a frase do próprio Geraldo Alckmin, 80% dos clientes deles são de classe C, D e E. É claro, é sempre bom a gente abrir os parênteses que é a Shine, que está muito interessada em combater o aumento do imposto, afinal de contas afeta negativamente a venda deles, mas ainda assim é um rebate essa frase de que seriam pessoas com dinheiro que estão fazendo a compra nesses sites, ou as famosas compras de blusinhas, que seriam somente a galera com muita grana. E, especialmente por serem compras abaixo de R$50, a gente não está falando de uma galera com tanta grana assim, pelo contrário, é um pessoal que não tem tanta grana. Isso puxa o nosso... algo que a gente discutiu no artigo original, quando falamos lá da taxa acima dos R$50. Descendo aqui para baixo, esse gráfico eu acho muito relevante para essa questão toda, publicado pela agência Senado, e mostra como nós temos um sério problema de distribuição aqui no Brasil. A nossa tributação, ela acontece em cima do consumo. Então, aqui o gráfico separa para a gente quatro formas principais, né? Tributação sobre o consumo, que é quando você compra as coisas, impostos como o ICMS, o PIS, o COFINS. Você tem a tributação sobre a folha de pagamento, que é aquela que vai cair aí no seu pagamento, para a galera que tem carteira assinada. Tributação de patrimônio, é aquela tristeza todo começo de ano, IPVA, IPTU. E, por fim, a tributação sobre a renda, que é o imposto de renda, esses impostos que você paga sobre os rendimentos, o dinheiro que você fez ao longo do ano, os rendimentos das suas ações, esse tipo de coisa. Olha como o gráfico brasileiro é claramente distorcido, ou quase sinônimo disso, né? Parecido com o da Argentina. De novo, nunca é um bom sinal. Nós temos a barra vermelha, tributo sobre consumo muito maior do que outras barras, especialmente a barra sobre a verde, a barra sobre a renda. Ela é muito menor na proporção do Brasil. O nosso tributo, a gente cobra muito em cima de consumo. É os impostos de quando você compra cada coisa, essa taxa incide em cima. E essa taxa que nós estamos cobrando de importação e do ICMS, também são desse tipo de imposto. Aquele cobrado no momento em que você consome algo. Por que isso aumenta as desigualdades? É porque o consumo é algo que, independente da sua faixa de renda, você realiza. Então, você pode ser uma pessoa sem quase nada de dinheiro, uma pessoa com muito dinheiro. Você vai ter consumo, por exemplo, itens de alimentação, itens de vestuário. Você vai consumir coisas para entretenimento. Você vai consumir coisas por necessidade. Então, por exemplo, a gente está falando da compra dessas componentes de hardware. Tem gente que está montando o seu PC para jogar e para se divertir. Tem gente que está comprando essa memória porque precisa trabalhar com isso. O PC é o seu instrumento de trabalho. Ele vai precisar estudar nele. Vai precisar, sei lá, mexer em planilha. Vai precisar renderizar em 3D. Tem gente que está comprando esse computador que é por necessidade. O imposto incidir sobre consumo quer dizer que ele vai pesar igual para todo mundo. Isso inclui gente que tem menos de dinheiro. Então, quando você está ali lutando pela sua subsistência, está comprando arroz, que é a única coisa que você vai ter para comer, esse imposto está incidindo com a mesma força de alguém que está consumindo coisas de forma supérflua. Algum bem de entretenimento, está consumindo, sei lá, a milésima estante que está colocando na sua casa. Coisas que ele não necessariamente necessita, mas o imposto vai cair igual para alguém lutando para sobreviver, tendo sua base ali por seu trabalho e alguém que está só consumindo bens por hobby. E é visível como é mais justo. Inclusive, a média dos países da OCDE é muito mais justo você tributar quem faz mais dinheiro e não tributar todo mundo por igual, que é o que o consumo faz. O que a gente acaba fazendo, então, com a forma como é tributado o Brasil é ampliar as desigualdades. A gente taxa mais pesado quem tem menos dinheiro. Por mais que os números, nominalmente, você vai lá e me diga que comprar um bem de alto valor, que a pessoa que tem mais dinheiro vai fazer, isso quer dizer que nominalmente o valor de imposto que ela paga é mais alto, a gente tem que olhar proporcionalmente. Uma pessoa que tem muito menos dinheiro está pagando muito mais do pouco dinheiro que ela tem em tributos versus alguém que tem muito mais dinheiro. Está gastando um monte, está pagando bastante imposto, mas quando a gente olha para a renda dessa pessoa, o impacto na renda como um todo é muito menor. Resumindo, essa é outra mudança tributária indo para o lado errado. Ao invés de começar a direcionar para onde deviam ser os nossos esforços para começar a tributar menos consumo e aumentar a tributação sobre a renda, a gente está ali mais uma vez pegando algo errado e deixando mais errado ainda. E esse talvez seja o ponto mais complicado dessa discussão toda. É o fato de que impostos existem, os estados são estruturados em torno deles e a gente não tem nenhum outro modelo de sociedade que não use esse tipo de tributos sobre os seus nacionais, a existência de governos para administrar. Não existe outra estrutura de sociedade. Imposto é meio que nem como poeira, está ali. Ninguém achou um jeito de não ter poeira e a gente precisa lidar com ele. E no Brasil, a gente precisa redistribuir a forma como os impostos são feitos. É óbvio que isso envolve, se reduz numa ponta, aumentar em outra. A gente precisa estar ciente que às vezes vai precisar. Para a gente conseguir redistribuir as coisas, tem que aumentar impostos em algumas pessoas para reduzir em outras. Esse tipo de conflito é muito complicado e é política, é justamente o campo onde isso acontece. Infelizmente, a gente está vendo toda vez que surge uma novidade, ao invés de ir para a direção correta, a gente continua indo em direção a penalizar a galera que tem menos grana. A gente continua aumentando os impostos em cima do consumo, ao invés de focar onde a gente devia. A proporção que a gente está vendo países mais funcionais na sua carga tributária, a gente está indo mais em direção à Argentina. Bom, galera, então essa é a nossa visão geral de o que muda, então, com essa taxação dos valores abaixo dos 50 dólares. É menos cruel do que a gente viu acima dos 50 dólares, que realmente inviabilizou muitos produtos, mas em contrapartida, de novo, por menor que seja, comparado com outras taxas, ainda é uma das taxas mais altas, quando a gente fala aí, comparado com qualquer país do mundo, e é um passo na direção errada. Ainda há tempo para vocês cobrarem o presidente da república, ele ainda não, ele apesar de ter dito em entrevistas que vai sancionar, tentando evitar pressões ali, estresses com o congresso, afinal de contas já passou pelo congresso, isso aí eles já acertaram, já está tudo fechado, da ponta de lá, ainda existe a possibilidade da pressão popular, a gente ainda tem a chance de reverter. Da mesma forma, quando começou esse papo no governo Bolsonaro, dessas taxações de impostos sobre importação, a pressão popular fez ele, foi um dos elementos importantíssimos para o Bolsonaro, foi lá e cortar essa discussão, a gente indicar o quanto é impopular e o quanto é errado, pode ser que dê uma ajuda, por mais que pareça, a impressão que dá com a entrevista do Lula é que o Boi já foi com as cordas nessa questão, e a sanção vai acabar saindo, mas sempre dá para tentar, quem sabe, pressionar pelo veto. E se acabar acontecendo, o desfecho que fica claro que é o que vai acontecer, é sempre bom lembrar que o jogo não acaba aqui. Nós temos votos para não modificar somente questões como presidente da república. Na verdade, toda a estrutura, as câmaras de deputados, senadores, todos os legisladores que fizeram a gente chegar a esse ponto. Nas futuras eleições, não esqueça de ver as propostas da pessoa em quem você vai votar e se ela está direcionada para esse caminho muito mais virtuoso de parar de ficar taxando consumo e começar a fazer uma distribuição de renda, uma distribuição de carga tributária que pare de trabalhar em favor da desigualdade do Brasil. A desigualdade do Brasil já está ganhando. De lavada. A gente precisa, na verdade, reverter esse cenário. Bom, galera, isso aqui é uma visão geral dessa questão, tanto as implicações na parte aí, principalmente para nós, consumidores, quanto também um pouquinho da visão desse conflito da parte política que envolveu a gente chegar até aqui. De novo, eu recomendo vocês seguirem o pessoal mais capacitado da área de cobertura política para vocês se informarem sobre essas relações de poder e de disputas, e porque não é a nossa expertise, a gente acaba só comentando quando realmente a política ou a economia invadem aqui a nossa praia e influenciam diretamente na nossa cobertura de tecnologia e de hardware. E para mais momentos que a gente sai da nossa zona de conforto e encara a política, hoje, ontem foi economia, assina o canal que vocês veem todas as vezes que eu sofro lidando com algo bem fora do que a gente costuma fazer. Eu estou louco para voltar para os benchmarks e análises de gráficos. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.